E aí família, JKBH com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo aqui no Estádio do Galão Vamos atualizar aí né, as obras aí do Estádio do Galão Vamos chegar aqui mais perto aqui, vamos ver como é que tá o Estádio do Galão aqui O pessoal tá aqui a todo vapor aqui ó, firme e forte aqui ó O pessoal tá aqui firme e forte aqui com os trabalhos Quarta-feira dia 20 de abril Vamos ver aqui como é que tá as obras aqui Vamos chegar aqui mais perto aqui Vamos ver aqui o estacionamento do Galão Vamos ver aqui Tem uma galera aqui ó, fazendo os trabalhos aqui né Isso aqui eu fico na dúvida, toda vez que eu venho aqui Eu não sei o que que é isso aqui Isso parece ser impermeabilizante preto Se alguém souber aí, deixa nos comentários aí Pra nos informar também né Estacionamento aí ó, bem bacana Bastante, bastante coisa foi feita aí né Tá ficando bonito demais aqui ó, show de bola Top demais Vamos ver aqui Eles já estão aqui ó, colocando aqui a As telhas né, na lateral aqui do Estádio né, desse lado Tá ficando bom demais aqui Bacana Vamos chegar aqui na frente aqui um pouquinho Chegar mais perto aqui Bom demais, bacana Tá ficando bonito aí o Estádio do Galão Tem um pessoal ali ó Firme e forte ali, amontando a estrutura ali ó É isso aí ó Bacana demais Quero mandar um abraço aí pra todos os inscritos do canal JKBH Valeu pelo apoio aí, tamo junto Tamo junto Manda aquele abraço aí pro Aguimar Soares De Paineiras, Minas Gerais Fica pro lado aí do Triângulo Mineiro né No sentido de São Paulo Valeu Aguimar Soares Tamo junto aí cara Vamos ver aqui Vamos Vamos dar uma virada pra cá pra nós ver aqui Como é que tá desse lado aqui O pessoal tá aqui ó Tem um povo ali ó Aparentemente estão montando ali Aqui é Aparentemente Vamos chegar aqui mais perto pra nós ver Estão montando aqui é ferragem Parece que é ferragem É isso mesmo É isso mesmo Ela montando ferragem aí Ó a esplanada aqui desse lado de cá Já colocaram as lajes né Pré-fabricada Agora é só bater a laje Muito bacana Show Tamo junto Quero mandar um abraço aí também Pra galera do Espírito Santo Lá do Estado do Espírito Santo Que tá aí Firme e forte No canal JKBH Dando aquele apoio E acompanhando aí Nossos vídeos aí Essa parte aqui ó É a parte aí né Do refeitório da galera Aonde fica aí A área de descanso É a entrada aí né Vamos dizer assim Da Da empresa aí né Onde está trabalhando aí né É o centro de apoio aí Preso aí Pra almoçar Banheiro Etc Vamos chegar lá Na frente lá Vamos ver aqui Essa parte aqui Também tem bastante serviço Aqui pra fazer Bastante coisa Vamos ver aqui Aqui tem uma caçamba Cheia de terra Aqui né Levando a terra ali Tem bastante ferragem aqui ó Embaixo aqui ó Bastante ferragem aqui Pra eles poderem Amontar né Esse caminho aí Onde o pessoal Tá andando ó Esse caminho aí ó Ele leva lá ó Lá na frente lá ó Lá onde eles ficam ó Que eu falei com vocês né Onde eles ficam lá O centro de apoio deles lá Vamos voltar aqui Pra nós ver aqui A parte do estacionamento aí Ó Do estádio né Top demais Show de bola Tá ficando muito Muito bonito Grande né Aparentemente Muito grande mesmo Muito bom Vamos seguir Vamos seguir em frente aqui Pra nós ver aqui Os trabalhos aqui na frente Tem essa tubulação aqui né Que eu mostrei no vídeo Anterior aí Uma tubulação Aparentemente de esgoto né A tubulação aí Do estádio né Ficando grande também A obra aí Essa estrutura deles aí Aqui na lateral Ele já colocou Bastante telha aí ó Pra tampar a lateral Se eu não me engano Vai ser duas cores Esses quadrados aí ó Que não está tampado Igual aqui ó Igual no centro do vídeo aí ó Eles vão por outra cor Se eu não me engano É duas cores É esse cinza aí Esse branco aí Meio cinza E se eu não me engano Um preto né Aí ó Aqui a A via expressa né Sentido contagem Esse lado esquerdo aí E do lado direito aí Sentido centro de Belo Horizonte Vamos ver aqui Vamos chegar aqui na frente Aqui Aqui está uma máquina Aqui firme e forte Aqui ó A caçamba Aparentemente Está trazendo a terra Para cá ó É isso mesmo Vamos ver aqui De pertinho Vamos chegar mais perto Para nós ver aqui É isso mesmo Esse quer Esse quer Acertar direitinho Aqui né Essa parte aqui Aí tem a Caçamba Trazendo a terra Para cá ó Bacana Essa Essa estrutura Aqui pessoal É a esplanada A esplanada Do estádio Esses aqui São as colunas As colunas Aí Agora vai faltar Eles colocar As lajes Aí e bater Igual eu mostrei Do lado de lá Do estádio lá Do lado de lá Eles estão colocando Também Igual essa aqui Que está na frente Aí ó Igual essa aqui Que está na frente Aí ó Vai ficar desse jeito Aí ó A esplanada Do estádio Momento exato aí Que a caçamba Despeja a terra Aí ó A máquina está aqui Todo vapor aí ó Firme e forte aí Bacana demais Show de bola Se você é novo por aqui Está chegando agora No vídeo aí Venha fazer parte Da família JKBH É simples demais Basta se inscrever No canal JKBH Deixar os likes aí Para fortalecer Se estiver gostando Dos vídeos aí E tamo junto Desde já Tamo junto Muito obrigado A todos vocês aí Que tem inscrito No meu canal Que está acreditando Nesse trabalho aí Do JKBH Valeu Tamo junto Vamos ver aqui Olha que lindo Tá bonito demais Ficar esperto Que tem uma Tem uma grua aqui Deixa eu ver Nessa aqui não Tem uma outra aqui Essa dela Ah tá Tem É essa aqui mesmo Essa aqui Achei que não era Não é essa aqui Ah ela está virada Que bom Vamos passar aqui Do ladinho dela aqui Vamos passar aqui Para nós poder mostrar O estádio aqui De lado aqui né Tá ficando muito bonito O estádio Do galão da massa Aí ó O tempo está nublado Em Belo Horizonte Como vocês podem ver Eu acredito que Lá naquela região Lá no fundo Lá ó Já deve estar chovendo Mas vai chover Essa semana ainda Vai ter uma chuva Vamos ver aqui Tá bonito demais Dá conta do nosso estádio Do galão da massa Deixa nos comentários O que vocês estão achando Um abraço aí Um abraço aí Um abraço aí Para aquela galera Maravilhosa Do leste de Minas Eu estou falando De Governador Valadares Do leste de Minas Região aí De Mantena Itabirinha Que está sempre Acompanhando aí Tamo junto Valeu Valeu Ó o nosso estádio Que top Show de bola Tá bonito demais Muito bonito Vamos na frente Aqui pessoal Vamos na frente Aqui Para nós ver Aqui Vê que o pessoal Está arrumando aqui Que tem uma galera Aqui ó Tem dois operários Aqui firme e forte Aqui Mexendo no telhado Aqui ó Aí ó Pessoal aí Ó eles aí ó Estão firme e forte Aí Mexendo aqui ó Vamos chegar pertinho Aqui para nós ver Aí eles aí ó Estão aí Firme e forte Mexendo no telhado Aí do estádio Aqui está ficando Lindo demais Vamos Vamos entrar aqui dentro Aqui para nós ver Como é que está aqui Vamos ver se tem nada Na frente aqui Não Está tranquilo Dá para ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá dentro do estádio Lá para nós ver Como é que está lá Ó Tem muita peça Viu pessoal Bastante estrutura metálica Aqui ainda Para subir Muita peça Aqui ainda Para subir As arquibancadas Desse lado aqui Está aparentemente Pronta Assim a estrutura Das arquibancadas É só falta Instalar as arquibancadas Vamos dizer assim Desse lado aqui Ainda falta ainda A parte de baixo Está vendo Vamos dar um giro aqui Com a câmera Para nós ver Olha Ali está Bacana ali também Essa parte Está bem bacana Vamos para a frente Um pouquinho Show de bola Vamos ver Aqui agora Se eu não me engano Aquelas peças Verde claro ali Em cima Do guindarte É essas peças Verdes Do lado de fora Do estádio Faz parte Do telhado Vamos ver aqui Tem umas peças Verdes claras Ali Estão preparando Aqui Deixando essa parte Mais preparada Deve ser Para os caminhões Entrar Fazer as manobras Isso mesmo Tem que organizar Aqui o espaço Vamos ver Esse quadrado Isso aí É uma parte Do Do Entrada Uma das entradas Do estádio Aqui é uma das entradas Aquela outra ali Que eu vou mostrar agora É outra entrada Ela está vendo Tem uma máquina Aqui Firme e forte Aqui também Deixando Plano Aqui A parte do gramado Do estádio Está enchendo aqui A caçamba Aqui Para levar a terra Lá para fora Deve ser para Polar naquele lugar Que nós vimos Lá Tem um pessoal Aqui Mexendo ali Naquelas estruturas Ali As estruturas De metal Ali Muito bacana Muito bacana Top Vamos sair Vamos sair Por aqui Está muito bacana O estádio Do galão Muito bonito Show Maravilha Tamo junto Pessoal Vamos Vamos sair Nessa parte Aqui Para me mostrar Do lado de cá Para nós ver Como é que está Aqui Vamos ver Vamos virar Aqui A câmera Aqui Aí Aqui Falta ainda Colocar Aquela parte Da castelhas Verde ali Falta ainda Vamos chegar Para trás Para nós Temos uma noção Melhor A parte Do esplanado Também Esse lado Aqui Ainda falta Dar uma mexida Ainda Aqui Está mais adiantado Que lá na frente Igual eu mostrei No começo Do vídeo Vocês lembram? Aqui Está um pouquinho Mais adiantado Em questão Da parte Do esplanado Beleza? Tamo junto Pessoal Desde já Eu quero agradecer A todos vocês Fica aí Com essa vista Top do estádio Do galão Da massa Tamo junto Muito obrigado A todos vocês Pela sua audiência A bateria Já está acabando Aqui Eu tenho que voltar Senão Eu me enrolo Aqui Muito obrigado De coração Pela sua audiência Se você não é inscrito Ainda Se inscreva No nosso canal Ative o sininho De notificações E muito obrigado A você Valeu Tamo junto Fui Tchau Tchau